A Comissão Europeia classificou três sítios na internet de conteúdos pornográficos como plataformas de muito grande dimensão e exige que apliquem os mais elevados padrões de vigilância ao abrigo da lei dos serviços digitais. Em causa estão o Pornhub, o StripChat e o X-Videos, que têm mais de 45 milhões de utilizadores europeus. Os sítios em causa têm de adotar as regras mais restritivas até abril, sendo que esta lei visa criar um espaço digital mais seguro para utilizadores e empresas, protegendo os direitos fundamentais quando usam serviços na internet e travando a desinformação. A Euronews contactou as plataformas afetadas por esta decisão. O Pornhub respondeu, questionando a metodologia da Comissão Europeia e afirmando que tem apenas 33 milhões de visitantes mensais em média na União Europeia, pelo que não atinge o limiar definido pela lei comunitária. Até agora, a Comissão Europeia definiu 19 sítios na internet como de muito grande dimensão, incluindo os mundialmente famosos Facebook, Google, YouTube e X. Esta semana, o Executivo Comunitário abriu um processo para avaliar se a rede social X pode ter violado a lei dos serviços digitais. As empresas incumpridoras poderão ter de pagar uma multa de até 6% do seu volume de negócios global.